De volta, Mulheres em Ação com Berine Cibelato e a nossa convidada hoje, Andresa Simões, que é uma recepcionista, 34 anos, solteira, falando um pouquinho da quase a morte após um aborto espontâneo. Retomando? Depois disso, um primo meu... É tá, nós estamos falando que você, depois de tantas idas ao médico, você percebendo que você continuava doente, uma sombra escura no seu corpo, ainda você não tinha o diagnóstico? Não, não tinha o diagnóstico e eu vivia só deitada na cama, assim, pra mim descer era alguém que tinha que me ajudar. Então, assim, ali eu emagreci absurdamente, eu pesava 39 quilos, quando eu me dei conta eu tava assim, não servia mais nem as minhas peças íntimas no meu corpo. E aí um belo dia, um primo meu, que há muito tempo eu não via, ligou dizendo que sonhou que tinha morrido alguém na família. E ele tava preocupado. Esse primo meu, ele é pastor de uma igreja, e ele foi lá orar por mim, né? Eu deitada na cama da minha mãe, no quarto da minha mãe, ali eu pensava, assim, só em Deus mesmo, porque a minha situação era muito crítica. Ele veio, orou e falou assim pra mim, não importa a hora, pode ser de manhã, de tarde ou madrugada, me liga, quando você precisar. E ele foi embora, depois de dois dias, eu senti que tinha alguma coisa estranha comigo. Aí eu peguei, orando, eu falei assim pra Deus, é, senhora, eu não quero mais viver, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Então eu não quero mais viver. E nisso, quando foi um pouquinho mais tarde, eu falei pra minha mãe, liga pro nosso primo, pede pra ele vir me levar pro hospital. Mas ali eu já tinha certeza que eu não ia voltar mais. Eu tinha essa convicção, era uma coisa muito forte dentro de mim. E aí eu falei pra minha irmã do meio, cuida do meu filho como se ele fosse seu. E ela chorou ali naquele momento, falando que ia cuidar do meu filho. E eu fui assim, desci as escadas da minha casa, sem que ninguém pudesse pôr a mão em mim. Um hospital que era próximo de casa, 15 minutos, nós levamos 40 minutos pra chegar nesse local, porque eu sentia muita dor, não podia correr. E chegando lá, o médico me examinou, fez alguns exames assim rápido e percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo. Toda aquela, aquela, porque assim, na verdade, o que aconteceu é que aquele médico lá na frente, que fez aquela coletagem, que limpou, não limpou, deixou todos aqueles restos dentro de mim. E aquilo foi, como eu posso dizer, apodrecendo dentro de mim, né? E... Estava, na verdade, com uma infecção generalizada. Exatamente. E chegando lá, ela, a médica e o médico pediam pra mim falar tudo o que tinha acontecido nesses últimos tempos. Eu falei o que tinha acontecido. Eles acharam que eu tinha feito um aborto com algum tipo de medicamento, quando na verdade não foi isso que aconteceu. E ela falou, olha, mas é muito grave, você pode morrer. Aí eu peguei, assim, eu ouvi aquilo, mas era como se fosse música pros meus ouvintes, você pode morrer. E eu queria, realmente, pra poder cessar todo aquele sofrimento, toda aquela dor que eu vinha tendo, vinha passando naquela situação. Aí eu fui pra uma sala de cirurgia, onde tinham 15 médicos à minha volta, porque todos queriam saber o que realmente estava acontecendo, o que estava acontecendo. Então, toda aquela coisa que tinha dentro de mim deu um abscesso no meu útero e caiu no meu intestino, aonde me entupiu, vamos dizer assim. Então, as minhas necessidades diárias eu não fazia mais, né? Desde o mês de janeiro, isso a gente já tá em março. E aí eles pegaram, me examinaram e fui pra essa cirurgia. Entrando nessa cirurgia, eu apaguei e acordei num lugar, claro, com uma luz muito forte. E ali eu saí caminhando nesse lugar. Saí caminhando nesse lugar, eu olhava assim, eu via todos os médicos, eu via eu deitada na mesa e saí andando. Aí nisso, assim, já há muito tempo andando naquele lugar, alguém pegou na minha mão. Quando eu olhei pro lado, era um homem gigante, enorme, assim, com uma veste branca, segurando na minha mão. Eu só olhava na mão e tentava olhar no rosto e eu não conseguia. E aí eu saí caminhando com ele ali. Ele não falou nada, mas ali eu senti que era como se eu tivesse tendo uma segunda chance pra poder viver. Porque aí deu um tempo, eu, naquela caminhada ainda naquele lugar, claro, que parecia ser um lugar infinito, eu acordei no corredor da sala da cirurgia, uma pessoa chamando meu nome completo, e eu olhando aquilo assim, eu, assim, eu tava total consciente, só que eu não conseguia responder nada do que ele me perguntava. Mas, assim, era como se eu estivesse ali e, ao mesmo tempo, eu estava ainda naquele lugar, caminhando com aquela pessoa. E aí ele me chamava, me chamava pra voltar e eu só olhava, assim, como se eu não quisesse voltar pro lugar onde eu estava. Porque você determinou que você não queria. Exatamente. E aquele homem me chamando de um lado e o outro segurando a minha mão. Aí foi que eu voltei, acordei e ele perguntou, você é a Andresa Simões, falou meu nome, mora em tal lugar, assim, assim. Aí eu respondi, assim, com a cabeça e ali foi que eu voltei. Assim, no meu entendimento, ali eu já não estava mais nesse plano, vamos dizer assim. Então, essa foi a minha experiência quase morte, né? Porque eu... Bem, e com essa história que você conta, que é verídica, hoje, depois de ter passado tanto tempo nesse sofrimento, como está a sua vida hoje com o seu filho e com o seu ex-marido? Então, hoje o nosso relacionamento é somente pelo nosso filho, assim. Eu sei que ele sente muita culpa por isso, porque ele me trata muito bem e, assim, ele não gosta nem de tocar nesse assunto. O meu filho hoje, ele tem 14 anos, ele tem um relacionamento maravilhoso com a família do pai, com a família dele. E, assim, o meu relacionamento com ele é somente por causa do Lucas. Nada além disso. E eu ainda guardo esse sentimento, assim, eu acho que é uma mágoa ainda que eu tenho dele, por mais que eu diga que eu perdoei. Mas eu ainda sinto isso, porque às vezes eu lembro disso. Principalmente quando eu vejo. Quando eu vejo ele, que ele veio falar comigo, eu lembro disso. E eu peço a você, Andressa, que deixe rapidamente, que só tem um minuto, para terminar o nosso programa, uma mensagem para quem já viveu uma experiência mais ou menos parecida com você. O que você traz de otimismo agora? Assim, eu acho que essa pessoa que, de repente, está vivendo uma situação parecida ou igual a minha, e que, de repente, quase morreu, não acreditar que vai morrer ou não acreditar mais na vida. Eu acho que ela deve lutar para poder viver. E não fazer igual eu, que desisti da minha vida. Mas, ainda assim, Deus deu a oportunidade de eu viver e me deu uma segunda chance de poder continuar. E, nesse momento, eu digo a você, que bom que você está conosco. E cada um determina, na verdade, a sua vida, porque quando você coloca que você vai viver ou morrer, depende muito da sua força de vontade, para que você possa, na verdade, saber trilhar seus caminhos dentro daquilo que lhe traz a alegria e felicidade. Acreditando na vida é a melhor coisa que a gente faz. E acreditando no nosso potencial, para que a gente possa ter a oportunidade sempre, todas as chances, porque Mulheres em Ação continua e continua com você no próximo programa. Agradeço a sua presença em nosso programa e, para vocês, agradecimentos aqui total, a Segui Margem, nosso apoio cultural. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau!